Tá preparado pra mais uma polêmica? Manda lá! Mesmo com o fim das sessões presenciais na Alep, na Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados devem se encontrar mais algumas vezes pra deliberar sobre um tema de interesse bem pessoal. O assunto que deve pautar os parlamentares paranaenses neste fim de ano é o aumento do próprio salário. Essas reuniões, pra você que tá aí do outro lado, já colocar a mão na consciência e começar a pensar, serão online, viu? E podem ocorrer até as vésperas do Natal. Tudo depende de como os deputados federais, perdão, é... Federais, desculpa, eu que li errado aqui agora, atuarão pra aumentar o próprio salário. Ou seja, se houver aumento lá em Brasília, a Alep deve seguir com a mesma decisão e aumentar o salário local. É aquele bom e velho efeito cascata. Se o meu coleguinha fez, que mal tem eu fazer também. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Demar Traiano, do PSD, em entrevista realizada hoje no RN Manhã, o novo valor deve chegar a R$ 29 mil brutos, mas será um aumento de R$ 2 mil líquidos. Na verdade, ele conversou com o pessoal do Jornal da Manhã Paraná, na Jovem Pan e também na Jovem Pan News. Vamos ouvir o Traiano, que ele tá na ponta da linha. Que é uma exigência legal. Não é o presidente da Assembleia que decide isso. Nós temos uma regra nacional. Há oito anos, na verdade, não se atualiza o salário dos deputados. E, portanto, claro que se formos comparar aquilo que ganha um parlamentar hoje com os demais salários dos poderes constituídos, dos servidores públicos, do próprio trabalhador, é lógico que há uma diferença enorme, mas temos que compreender também que todos os custos administrativos praticamente da vida do parlamentar estão inseridos dentro do salário. O deputado estadual, ele não é bancado pelo Poder Legislativo em inúmeras atividades. Faz parte todo de um contexto. E nós, o presidente, obrigatoriamente, ele tem que pautar a matéria para valer para os próximos quatro anos. É uma exigência legal. Nós teremos aí uma nova formação de deputados que virão em torno de 24 deputados novos. O presidente é cobrado. Eu tenho essa obrigação legal de ter que pautar a matéria. Agora, vejam bem, o nosso salário, eu nunca tive dificuldade de fazer, explicar isso, porque se há algo que eu não fujo é da responsabilidade. O salário de deputados não é atualizado há oito anos. Brasília, pelo que se tem como informação, deve tratar essa questão e que parar o salário do deputado federal aos ministros, que fica em torno de R$ 39 mil. Nós temos uma exigência legal, 75% do valor do que ganha um deputado federal. E, obrigatoriamente, precisamos fazer esse processo por votação, por lei. Então, se nós formos fazer esse cálculo, aqui no Paraná, nós ficaríamos em torno de R$ 29 mil bruto, que sobraria R$ 21 mil líquidos para os deputados estaduais. Hoje, o salário do deputado líquido fica em torno de R$ 18 mil e R$ 500. Portanto, nós teríamos aí uma cresce, depois de oito anos, em torno de R$ 2 mil líquido. Eu não vejo isso como algo aviltante. Até porque são oito anos, né? Todo mundo sabe como os preços aí, os índices inflacionários extrapolaram. E eu defendo a questão salarial no âmbito de todos. Eu acho que é um direito de todos ter um bom salário. E, principalmente, que a nossa atividade parlamentar tem uma relação muito forte com o interior do Paraná. É um custo altíssimo. E acho que, apesar das incompreensões, o presidente tem esse dever legal e a obrigação legal de submeter a apreciação dos senhores deputados para que nós venhamos estabelecer, enfim, aquilo que vai acontecer durante os próximos quatro anos. Realmente, realmente mesmo. Eu estou sentindo que os R$ 100 que eu gastava há um ano no supermercado hoje não rende nem metade disso. Imagina só quando eu tiver um aumento de R$ 2 mil no meu salário. Pena que não é minha realidade, mas já o deputado Arilson Queorato, do PT, afirmou que se não há reposição para os demais servidores, não deve haver também para os deputados. Há uma expectativa disso por conta de uma lei nacional que pode ser votada no dia 22. Eu vejo com preocupação. Até porque aqui no Estado a gente não conseguiu dar reposição para os servidores, a gente não conseguiu colocar isso para todo mundo. Então, eu acho que a casa tem que sentar e discutir isso melhor. Espero que não venha o regime de urgência também. A expectativa é que o aumento do salário dos deputados federais seja votado até 22 de dezembro e para os deputados estaduais o novo valor deve ser apreciado no dia 23. Aí, numa situação como essa, vale a pena fazer um serão até na véspera de Natal, né, Pedroso? Opa, nesse caso, Escolha, eles até se antecipam. Vamos lá. A gente precisa deixar os pontos, o passo a passo para o nosso ouvinte muito claro. É garantido ao deputado estadual a possibilidade, guarda minha palavra, a possibilidade de ter remunerações até 75% do valor dos deputados federais. A questão do salário dos deputados federais ainda não foi aprovada. Então, preventivamente, se antecipando, garantindo a tramitação, os deputados estaduais já estão deixando tudo organizado, tudo passando pelas comissões, para caso seja aprovado lá no Congresso Nacional, e é uma tendência. A gente já sabe que o trem da alegria está nos trilhos. Então, assim, é festa para todo mundo. Então, vai ser aprovado. Então, os deputados já estão deixando tudo organizado, escola, para poder votar. Eu gostaria que essa eficiência, que está afetando o aspecto remuneratório dos deputados, ele, de fato, atingisse outras pautas, que eles tivessem uma dedicação e uma intensidade para se antecipar e resolver os problemas, como eles estão tendo agora. Então, eu ficarei muito feliz. Eu acho que até o parlamento, ele ganharia em credibilidade e respeitabilidade com a população do Paraná. Mas eu quero chamar a atenção para dois pontos. O primeiro deles é que eu sou um pouco ingênuo. Eu quero cobrar a questão de coerência dos deputados. Eu gostaria que esses deputados que estão questionando, como Marilson Queorato e outros que vão assumir a tribuna ou já subiram na tribuna questionando os aumentos, se eles são contra os aumentos, caso seja aprovado, e eu acredito que é uma tendência que seja, que eles devolvam o dinheiro à escola. Porque eu já vi muito parlamentar, e eu falo isso sistemáticamente no Jornal da Mãe, que fazem o seguinte, estão ansiosos pelo aumento de salário, querem o aumento de salário, sabem que os seus colegas irão ali votar pelo aumento de salário, mas eles falam, eu vou faturar politicamente. Já vi acontecer. Parlamentar em Rondia falou assim, olha, eu vou pegar o aumento igual a todo mundo, mas vou bater. Porque é o seguinte, eu levo o dinheiro para casa e faturo politicamente. Então eu espero que aqueles que estão se manifestando publicamente contra, que devem votar contra, que eles ali coloquem a mão na consciência e devolvam esses dois mil reais, ou que apliquem esse dinheiro em alguma obra, em benefício à população, benefício direto, ou para uma instituição, recolha uma guia ali do Estado, mas que eles não fiquem com esse dinheiro. Porque senão vai ser hipocrisia a escola. É contra e tudo mais, vota contra, mas todo mês os dois mil reais vão para o bolso e viram festa e viram alegria. O outro aspecto que eu acho que vale chamar a atenção é o seguinte, é uma vergonha, a gente está discutindo alguns deputados, não entrou na pauta hoje, mas entrou no Jornal da Manhã, eu quero chamar a atenção principalmente dos ouvintes de Londrina. Eu quero falar disso porque trata da Assembleia Legislativa. A gente tratou de um deputado, o Boca Aberta Júnior, que estava tomando equipamento esportivo de escola. Eles tomaram escola, veja que incrível, de uma escola que eu estudei lá em Londrina, para os moradores ali de Londrina, Jardim Santa Rita que nos escutam, eu estudei no Colégio Polivalente. Eles tiveram coragem de tomar o uniforme de jogo de futebol esportivo dessas pessoas. Então, assim, é uma vergonha, é uma vergonha. E aí é o quê? Eu fico pensando, eu ouvi hoje o Jornal da Manhã, eu estava acompanhando vocês, eu ficava colocando a mão na minha consciência e pensando, para quê? Não, para poder fazer a alegria com o chapéu dos outros. Entendeu? Manda a assessora buscar o material esportivo ali na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Educação e Esporte, pega o material, leva para lá e no meio do caminho, somem os jogos de camisa e depois aparecem doados para um time ou para o outro. Isso é uma vergonha. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que comparar qual é o serviço prestado pelo salário recebido. Então, assim, a população do Paraná precisa se conscientizar também na hora de votar. Porque é isso, querendo ou não, os deputados, eles são servidores públicos, eles deveriam servir. Será que o que eles têm feito, alguns deles que ficam tomando material esportivo, mereceriam esse tipo de salário? Eu acho que não, Escola, porque, assim, já basta a vergonheira, né? Desculpa o meu francês, mas já basta a vergonheira que eles fazem com algumas votações. Eles ainda têm coragem de ficar tomando equipamento esportivo de colégio, de região, que precisaria desse material, de jovens que não teriam outro caminho para ter acesso a isso. É uma vergonha. O Pedroso falou há pouco aí uma questão, que eles têm direito de ter um subsídio, um salário de até 75% do que é o salário do deputado federal. Mas aí eu faria um exercício de consciência. No atual momento que a gente vive com tantos problemas envolvendo o estado do Paraná, muitos, claro, são dependentes do governo federal, é o momento, é a hora de tirar dinheiro do bolso do governo para colocar no bolso de deputados, sendo que a gente tem demandas e demandas e demandas, pode ser legal. Mas é aquela boa e velha frase, imoral pra caramba. José Gildenor de Almeida falando Aumento de quase dois salários mínimos. A maioria desses políticos já são empresários e nem precisavam dos salários. O Álvaro Veronese disse que ficou com uma sensação estranha ouvindo a entrevista mais cedo. E a Martina Zizkler está falando aqui Escola, quem está no quartel hoje ainda se iguala ao acampamento que tinha na PF por causa do Lula. Martina, não disse nada ao contrário, viu? Se está incomodando a vizinhança, seja pró ou contra Bolsonaro e pró ou contra Lula, tem que ter o bom senso de saber. O direito dele está batendo no meu direito, ou eu estou invadindo o direito dele. É só isso que eu coloquei aqui. Estamos falando desses atuais acampamentos, que são os que estão aí na prática. Mas na época do PT, lá na frente da Polícia Federal, inclusive sou vizinho do atual, e morava muito perto do da Polícia Federal. Escuto a barulheira todo santo dia. E de fato, dia, noite, chega a cansar. Olha, olha.